A gente não esquece de ir no ombrinho, né? Vai, Ju! Oi, oi, gente! Bem-vindos aqui a mais um vídeo do Xamolatis e Eurovision. Eu tô aqui com a Klau e com a Ju pra gente fazer mais um react do Juno Eurovision 2021, que vai ser sediado em Paris, em dezembro desse ano. Hoje a gente vai reagir à entrada da Ucrânia, país que tradicionalmente faz uma seleção nacional e que, na nossa opinião, é um dos países mais consistentes, mais criativos. E eles selecionaram dessa vez a Olena Usenko com a música Basile Leverage, nome em ucraniano e inglês. Ela mesma compôs a música, ela também trouxe na tradicional. E nós vamos reagir em conta do mito. Vamos lá, tô curiosíssimo pra ver o que é a Ucrânia a Ucrânia dessa vez. E eles, pra mim, eles sempre servem. Então, vamos lá. Vamos lá. Dois, três, dois. Achei que ele tá bem bonitinha, né? Isso. Gente, ela é nova. É uma parede baçuda, velho. Nossa. Que bonita! Já entregou o visual, gente. Eu tô! Olha, tem o chat. Me lê um pouco de Nebo, que a minha senhora teve de 2012. Muito boa. Muito boa. Adora. Amo. Erro, pera! Merde! Entendeu? Gente, eu tô empatizada. Tô esboando mesmo. Ela tem muita coisa. É um pouquinho pequeno, não tem muitos recursos. E aí, ela mesmo em cima consegue, assim, um pouco. É verdade. E aí? Eu amei, né? Eu amei! Os roqueiros de putolotão não iam adorar, não, né? Não iam, não. Gente, presença, mostrou segurança no palco. Ela realmente sabia o que estava fazendo. Voz, compôs a música, artista. Opiniões. Comecem. Ju! Eu achei que ela ia ser pequenininha, igual o outro. Porque a gente reagiu aí. Ela é enorme, praticamente. E aí, ela chegou com a voz. Eu falei, que voz bonita. Ela soltou o gogó. Jesus Cristo! Gente, muito bom. Muito bom. A música é boa. Ela. Incrível. Adorei. E é isso. Sim, gente. A Ucrânia. Ela, simplesmente, arrasa no esperma, assim, que é que tá preparada mesmo. Ela tem, assim, uma capacidade gigantesca. Toda essa possibilidade muito boa, essa mistura, essa coisa bem madura, que é muito crítico mesmo da Ucrânia. E, mesmo assim, ela estava completamente... arrasou na performance. Como eu falei, o palco é bem pequeno, então eu tô bem curioso para ver o que eles vão fazer com as capacidades do palco de Paris, que realmente tá muito lindo. Então, eu tô duro pra ver como é que as pessoas vão se apresentar lá. E, curioso, é que o título tá em ucraniano e inglês, né? Mas, pelo menos, eu não entendo que eu não ouvi nenhum inglês ali. Eita! Que parada! Eu não ouvi nenhum inglês ali. Então, eu não sei se vocês vão fazer uma versão de algum inglês pra entender melhor a letra, mas, de qualquer forma, acho que vai ser incrível. Então, eu acho, sim, não façam inglês. Não façam nada em inglês. Acho que, do jeito que já tá impactante, já... É, notas. Eu vou dar 10, gente. Eu vou dar 9,5. Eu vou dar 10 também, porque eu não tenho outra nota pra eu dar. Ah, vou dar 10. Não, gente, vou dar 10. Eu tô tentando de ser que eu não vou dar. É perfeito. É 10. É 10. Gabarito. Não, não. Gabarito. Milagres, desculpa. Milagres acontecem. Problemas acontecem. Gente, essa aí foi a nossa opinião sobre a música. Muito obrigada por assistirem. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Dá um like no vídeo. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Dá ajuda também, que você vai estar aí. Ela faz um produto muito legal. E tá sempre com a gente. As redes sociais novas estão todas aí embaixo. Muito obrigado por assistirem. E até a próxima. ao E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.